No vídeo de hoje eu vou ensinar a criar uma conta no Google Ads e ativar o cupom de desconto de R$100 que o Google dá para quem começa a anunciar. Então vai ser um estilo de vídeo bem passo a passo, bem na tela do computador mesmo. Em poucos minutos a sua conta já vai estar pronta para você começar a vender como afiliado, a criar suas campanhas. E aí pessoal, eu sou a Dani Neves, seja muito bem-vindo a esse canal. E nesse vídeo então, tutorial passo a passo para quem quer criar uma conta no Google Ads e começar a vender como afiliado. Sem enrolação, vamos lá para a tela do meu computador. O primeiro passo é você criar um Gmail, caso você não tenha. Então você vai precisar ter uma conta no Gmail para você conseguir criar sua conta no Google Ads. Caso você ainda não tenha um Gmail, o link para criar é esse aqui ó, da barra de endereço, tá vendo? Mas eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil. Então eu vou criar aqui rapidinho também para você ver como que faz. E caso você já tenha, é só adiantar um pouquinho o vídeo para pular essa parte. Então vamos lá, você vai acessar essa página e vai clicar aqui em criar uma conta. Beleza, e aqui você vai preencher com nome, sobrenome e nome de usuário. E também vai escolher uma senha e depois vai confirmar inserindo a senha aqui novamente. Então vamos lá, eu vou preencher aqui com os meus dados e você preenche aí com seus dados. Então eu vou colocar um nome aqui qualquer, aula YouTube, maio de 2021. E caso esse nome de usuário já estivesse em uso, apareceria um erro aqui informando que o usuário já está em uso para eu escolher outro usuário. Nesse caso aqui não tem ninguém usando, então o Google já deixou passar. Agora eu vou escolher uma senha. Agora você clica em próxima. Aqui você pode inserir o seu número de telefone ou não, é opcional. E o endereço de e-mail de recuperação é opcional também, mas é recomendável, né? Então você pode colocar o endereço de e-mail que você utiliza aqui para caso de você perder esse e-mail que você está criando agora, ou acontecer alguma coisa com ele, aí você tem outro e-mail para poder recuperar. E aqui vai a sua data de nascimento e o seu gênero. Depois que você preencheu, é só clicar em próximo. Agora vai aparecer essa tela que são os termos de uso e privacidade para você aceitar. Então você rola lá para baixo e clica aqui em concordo com os termos de serviço do Google e concordo com o processamento de dados e tal. E aí você clica em criar conta. E vai aparecer essa tela. Então a sua conta já está criada e agora você tem um e-mail para poder criar sua conta no Google Ads. Beleza? Então para você saber qual é o seu e-mail, é só você clicar aqui nessa bolinha aqui onde vai estar a inicial do seu nome. E o seu e-mail vai aparecer logo embaixo do seu nome aqui, ó. Está vendo? Clica com o botão direito e copia. Agora a gente vai lá para outra tela que é a tela do Google Ads. Beleza, então o link correto para você ativar o cupom de desconto do Google é esse daqui, ó. Que está na barra de endereço, está vendo? Para facilitar também vou deixar aqui na descrição. Então a gente já copiou o e-mail que a gente criou, que a gente acabou de criar. E a gente vai colar esse e-mail aqui onde está pedindo o seu e-mail. Então Ctrl V aí do seu teclado, você cola ele aqui. E clica em não sou um robô. E agora você clica em receber o cupom. Aí apareceu essa mensagem dizendo que o Google vai enviar o cupom de desconto para o meu e-mail. Então agora a gente vai acessar a caixa de entrada do e-mail que a gente acabou de criar. A gente volta para a tela que a gente estava e clica aqui nesses nove pontinhos, está vendo? E seleciona aqui, ó, em Gmail. Aí vai abrir uma nova janela. E a gente já foi direcionado aqui para a caixa de entrada do e-mail que a gente acabou de criar. Então já está aqui o e-mail que o Google me mandou com código promocional. Então abrindo o e-mail vai ter aqui o código promocional, que é esse código da oferta aqui. A gente vai usar ele daqui a pouquinho. Então deixa essa tela aberta aqui e vamos voltar lá para o Google Ads. Agora você clica aqui em começar agora. E a partir de agora o Google vai pedir alguns dados para ele criar uma campanha para a gente. Essa campanha vai servir somente para a gente criar a nossa conta, para a gente conseguir entrar no Google Ads. Então a partir de agora a gente vai só clicando em próximo. A gente vai dar continuidade a tudo que o Google pedir para a gente conseguir concluir essa etapa de criação dessa campanha automática, praticamente, que o Google obriga a gente a criar, passar para a próxima etapa. Depois a gente vai pausar essa campanha para ela não gerar nenhum custo para a gente. Beleza? Vamos lá. Então clica aqui em próximo. Nome da sua empresa, você pode colocar o seu nome mesmo. Seu site, você pode colocar qualquer site aí. Pode colocar o site de algum produto que você vai divulgar. Não se preocupa com as informações que você vai inserir aqui, porque como eu falei, a gente vai pausar essa campanha e ela não vai te gerar nenhum custo. É só para a gente conseguir mesmo entrar na conta. Agora você clica em próximo. Aí vai aparecer essa tela com algumas coisas já preenchidas. E o que não tiver preenchido, você preenche. Então aqui vai pedir o seu número de telefone. Você tem que colocar para passar para a próxima. Beleza, então já coloquei o número de telefone aqui e vamos clicar em próximo de novo. Vai aparecer essa tela, é só clicar em próximo mais uma vez. E aqui clica em próximo de novo. E aí vai aparecer essa tela com o orçamento aqui já selecionado, então é só você clicar em próximo de novo. E aqui em próxima mais uma vez. Espero que seja a última, vamos ver. Beleza, e aí vai aparecer essa tela que é a tela mais importante até agora, tá? Aqui a gente vai configurar as informações de pagamento e também a gente vai colocar o nosso código promocional e ativar o nosso cupom de desconto de 100 reais do Google Ads. Então beleza, tudo que tiver aqui preenchido você pode manter e o que tiver em branco você precisa preencher. Então a primeira coisa que a gente vai preencher aqui é o nosso cupom de desconto. Então a gente volta lá na tela do Gmail que a gente abriu, seleciona o código da oferta aqui e copia. E volta lá na tela que a gente estava e cola o código aqui em código promocional. Então vem com o botão direito e clica em colar ou CTRL V aí do seu teclado, né? Aí desce um pouquinho e vem para informações do cliente. Aqui vai estar selecionado organização. Você pode vir aqui e selecionar pessoa física. Agora você vem aqui onde está pedindo o CPF e insere o seu CPF aqui. Beleza, agora você coloca a sua data de nascimento. Ok, preencheu o CPF, preencheu a data de nascimento. Agora você clica em verificar. Agora você precisa inserir o seu endereço. Então você vai inserir o nome da sua rua, o seu bairro, o seu estado, a sua cidade e o seu CEP também, tá? Tem que inserir tudo isso aqui na sequência que está pedindo. Então eu vou inserir aqui rapidinho. Beleza, já inseriu o endereço. Agora a gente vai configurar qual é a forma de pagamento que a gente quer pagar o Google Ads. Então vai estar aqui, como você fará o pagamento. E clicando aqui tem as opções que a gente tem. O pagamento pode ser pagamentos automáticos ou pagamentos manuais. Automático significa que automaticamente, quando acabar o seu saldo, o Google vai debitar da sua conta, ou do seu cartão de crédito, o valor que você determinar. E pagamentos manuais não, o Google não vai debitar nada do seu cartão. Então a vantagem aqui no pagamento automático é que a sua conta nunca vai ficar sem saldo. Porque quando acabar o saldo, as suas campanhas automaticamente elas são pausadas. Essa é a vantagem de você já deixar cadastrado um cartão de crédito para pagamentos automáticos. Mas você também tem a opção de fazer pagamentos manuais, que é essa segunda opção aqui. Pagamentos manuais, você mesmo vai pagar conforme você quiser. Então quando você olhar e ver que está acabando o seu saldo, você vai lá e paga. O Google não vai debitar nada da sua conta automaticamente, do seu cartão de crédito, ainda que ele esteja cadastrado aqui. Caso você selecione aqui pagamentos manuais. Então no caso aqui, eu vou escolher pagamentos manuais, para você ver como que é. Assim que você seleciona pagamentos manuais, vai abrir essa parte aqui para você inserir um valor. E aí depois aqui embaixo a gente vai escolher a forma de pagamento desse valor que a gente vai inserir aqui. Se é por boleto bancário, se é por cartão de crédito, ou se é por mercado pago. A gente tem essas três opções. Então aqui eu vou colocar R$40,00, que é o limite mínimo que o Google tem. E aqui em forma de pagamento, eu vou colocar boleto bancário. Agora é só clicar em enviar. Agora aqui você clica em aceitar e continuar. Aí vai aparecer aqui para você imprimir o seu boleto, ou fazer o download, né? Então é só clicar aqui em fazer download. E aí vai baixar o boleto para você pagar aí depois. E aí aqui a gente clica em concluir. Agora vai aparecer essa tela e você vai clicar em explorar sua campanha. Nessa tela você clica em ignorar por enquanto. Agora, por último, a gente vem aqui em configurações, está vendo aqui em cima? Clica em cima de configurações. E clica aqui em alternar para o modo especialista. Porque é o modo especialista que a gente vai usar para criar as nossas campanhas. Então vai aparecer essa tela e você clica em alternar para o modo especialista. E essa aqui é a tela do Google Ads que você vai se acostumar de agora em diante. Agora a gente só tem que pausar aquela campanha que a gente criou, né? Então a gente vem aqui em campanhas, clica em cima. Vai aparecer essa tela e você clica bem aqui nessa bolinha verde. Vai aparecer uma setinha para baixo. Então você clica em cima e clica em pausar ou remover. Eu vou clicar em remover. Confirma. E pronto, essa campanha já está pausada e ela não vai te gerar nenhum custo. E você pode a partir de agora começar a criar suas campanhas. Inclusive eu tenho aqui no canal também um tutorial completo de como criar suas campanhas. De como criar um anúncio, anunciar no Google Ads como afiliado. Então vai lá assistir também depois aqui desse vídeo. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida que eu faço questão de responder. Um beijo para você. Até o próximo vídeo. E muito obrigada por ter assistido até o final. Até o próximo vídeo.